E aí pessoal, tudo bem? Vamos começar mais um desafio Melis. Hoje vai ser o Toca Uma e é o seguinte. Se você ainda não sabe do desafio Melis, o Café com Rafa tá afim de crescer. Eu sei que você é seguidor, inscrito e tudo mais, tá afim que o canal cresça. Isso é a chance de ter mais vídeo, mais review, de repente viagens, de repente o que seja se o canal crescer. Então eu conto com o voto de vocês. Mas olha só, fica até o final do vídeo porque depois eu vou explicar como você vai votar, como você pode participar do Melis e ter seu dinheiro de volta e como ganhar R$15,00 em dinheiro se você comprar nas lojas americanas, Amazon Netshoes ou Boticário. Mas isso eu vou falar no final do vídeo. Hoje a gente vai ter o desafio Toca Uma, que já é um programante aqui do Café com Rafa. E o Toca Uma é muito legal, é muito sensual, é muito gostoso. E a minha convidada de hoje é sensacional. Então vamos lá, Toca Uma! Gente, seja mais vindo... Eita! Seja bem-vindo a mais um Toca Uma. A gente tá indo pra quarta edição. A gente tem a Andrea hoje. Arroba Gordéia Underline, é isso, né? Arroba Gordéia Underline no Instagram, canal no YouTube também. E a nossa primeira youtuber convidada, né? Nossa primeira? Nossa primeira youtuber. O canal fala um pouquinho sobre empoderamento da mulher gorda, sobre gordofobia, sobre feminismo. Siga o canal da Gordéia que você vai gostar bastante. Mas hoje ela vai tocar uma pra gente. Vou tocar uma. Umas. É, vai tocar umas, né? É. E ela já sabe como é que funciona o esquema. E você que tá chegando agora não sabe como funciona o esquema. Eu vou dar um tema pra ela de música. Ela vai soltar a música, eu vou ouvir e a gente vai conversar em cima disso, né? E a primeira música é Uma Novidade. Uma novidade. Vamos lá. É um homem, com uma voz grossa, gostosa. É aquele cara que eu tô... Ah, eu sei qual é essa canção. Eu achei a letra muito bonitinha, mas o que eu gostei muito dessa música foi o clipe dela. No clipe a menina ganhou um cachorrinho, um golden, e aí o clipe é a coisa mais linda, eu chorei um monte, e aí eu gostei da música, mas por causa do clipe do que da música. Acho que ele lançou agora em outubro. Legal. É uma música meio teros on top, mas é legal. Vamos agora pra uma canção de Madonna. Uma canção de Madonna. Vamos ver qual é a escolha dela de Madonna. Olha. Eita, querida, a senhora já coloca o fogo na cruz. O primeiro que é um hino, eu acho que o clipe também é maravilhoso, muito polêmico. Aquele coral, aquele... Olha, é maravilhoso. Só que tem um grande motivo, que é... Eu fui no show da Madonna, na tour... Stick and Sweet World. Isso. E eu fui no Morumbi. Era a primeira vez que eu tinha ido no estágio do Morumbi. Eu frequentava muito estágio em São Paulo de futebol, só que como eu sou palmeirense, eu ia mais no palestra. Eu nunca tinha ido no Morumbi. Tá, eu não entendi nada que ela falou de futebol, mas vocês estão entendendo, né? Morumbi é o estágio do São Paulo, então eu quase não ia lá, porque não era o meu time. Meu time era o palestra, então eu ia muito no palestra de Itália. É o time ateu. É o Palmeiras. Ah, entendi. Sem piadas com o Mundial, por favor. Mas vamos voltar para Madonna em São Paulo, né? No Morumbi. E aí eu fui no estágio do Morumbi, a primeira vez, já fiquei encantada, porque é um estágio maravilhoso. Eu fiquei 16 horas na fila, na rua, para comprar o ingresso. Ah... Eu comprei o ingresso ali na mão. Na época, a internet não era que nem é hoje em dia, né? Você tinha fila de espera na internet, eu fiquei com medo de não conseguir. Aí fomos eu e mais duas amigas, fomos 16 horas na fila para comprar, mais 12 horas na fila para entrar, para pegar um bom lugar. Caralho, tu foi a louca das filas. E eu lembro que a gente ficou numa arquibancada, bem na frente, deu para ver o show inteirinho. Eu tenho fotos maravilhosas desse show. Só que no momento que tocou Like a Prayer, na hora do... Just Like a Prayer. Começou a mexer o estádio. Começou a tremer e todo mundo batendo palmas, assim, para cima. Gente, olha... Foi uma das melhores... Olha... Eu falo que o show da Madonna foi o melhor show que eu já fui na vida. Eu já fui no show do Maroon 5, que é uma das minhas bandas favoritas. Mas o da Madonna foi o melhor que eu já fui. Porque o visual, a galera, a energia foi incrível, assim. Agora vamos passar para a música regional. Lembrando que regional, ela não é de Manaus, ela é de São Paulo. Mas eu quero saber o que ela escolheu como música regional para a gente. Eu escolhi duas músicas regionais. Tá. Uma de Manaus e uma de São Paulo. Beleza. Eu vou tocar a primeira de Manaus. Então... Começa um ritual, né? Gente, a gente sempre conversa sobre boi, assim. Essa música é gostosa demais, cara. Eu acho essa música bonita. Ela tem uma letra muito bonita, porque ela fala muito do amor do regional. Porque a gente que vem de São Paulo, a gente não entende muito bem. A gente é tipo... É uma festa que tem dois times e eles brigam pelo melhor lugar e é isso. Eles competem pelo melhor lugar e é isso. A gente não entende a entrega que as pessoas têm por isso, né? É mais do que carnaval ainda. Tu é abduzido, né? Tu entrou lá para aquele universo. E aí eu acho que essa música, ela fala muito do amor regional, do... Eu vou levar para toda a nação, para todo o país e eu sou daqui. Eu acho isso muito bonito. Agora vamos para a sua canção regional de São Paulo, que é curioso. Já uma batida de hip-hop, a R&B. Não existe amor... Ah, crioulo, né? Não existe, não existe. É um labirinto místico, onde os grafites gritam, não dá para descrever... Para mim, a música que sintetiza São Paulo é o rap. Sem dúvida. Quando eu pego as minhas pelícias de rap e eu ouço, eu me sinto como se eu estivesse de novo lá no centro, indo para a galeria do rock, sabe? Me leva para aquele lugar. E eu acho essa música do Crioulo muito bonita, porque ele fala, né? Tipo, São Paulo é um labirinto místico, você tem que tomar cuidado, senão você cai em uma vida que você realmente não para, não vive e, às vezes, você não precisa disso para saber o que é bom. Então, São Paulo eu acho muito disso. Quando eu mudei para cá, eu tirei um pouco dessa São Paulo de mim. Tu acha que São Paulo, inclusive, mesmo parado, ela vai acabando te levando para frente ou para algum caminho, né? Leva muito, porque hoje ainda tenho dificuldade de andar devagar. É que eu andando na rua assim, eu ando rápido. Vai pela parte direita ou vai pela parte esquerda? Quem está com pressa aqui não tem que quitar. Exatamente, eu ainda estou perdendo um pouco disso, né? Por que que Manaus é aquela coisa, né? Tipo, ah, a gente se vê, ah, tudo bem, a gente se vê depois e tal. Bora marcar? Bora marcar. São Paulo, bora marcar é? Que dia? Que horário? Onde a gente vai? Tem um restaurante novo não sei onde, vamos lá. E uma coisa que eu aprendi em São Paulo, e assim, eu aprendi, tipo, inclusive, com um amigo que foi para lá, que era amazonense e foi para São Paulo, é a questão de horário. Se você marcou 11 e 11, é 11 e 11. Não 11 e 15, é 11 e meia, porque tu vai atrapalhar toda a jornada daquela outra pessoa. Principalmente se você depende de metrô. Eu lembro das baladas de São Paulo que a gente tinha que ir correndo por causa do horário, eu te convidava do 11 e esperava às 5 da manhã no final da balada até abrir. Ou você saia à meia-noite ou você saia às 5 da manhã para tomar café já. Boa. Agora a gente vai para uma guilty pleasure, que eu sei que você tem várias guilty pleasures aí. Eu, na verdade, eu acho que todas as minhas playlists são guilty pleasures, aí eu tenho essas outras boas, de resto é tudo ruim, mas esse é um novo guilty pleasure que eu tenho. E é um guilty pleasure que está crescendo para mim. Então eu tenho esse guilty pleasure pela crueldade da indústria. As meninas, elas são meio que... Porque elas vão muito cedo, são treinadas durante anos, depois tem um lançamento, trabalham que nem louco, né? Esses anos que elas são treinadas, são cobrados delas. Então quando elas começam a lançar as músicas e fazer sucesso... Então, por exemplo, nos primeiros três anos elas não recebem, porque elas estão pagando todo esse treinamento. É um chefe especial do pop. E quando vai fazer ao vivo, canta, dança e faz tudo aquilo. A gente não entende nada? A gente não entende nada, mas é maravilhoso. Mas aí tem uma parte em inglês que a gente conhece. Esse que eu falo, elas fazem o seguinte, elas cantam tudo em coreano. Elas jogam uma palavra em inglês que é o significado na música. Que é tipo um black pink, tipo, é black pink legal, black pink cores, né? Aí tem umas que chama come back home. Aí tem o cara que tá voltando pra casa. Agora vamos para a final. Uma canção que te defina. Eu já tive um monte de canção que me definia na vida. Mas eu acho que essa daqui me tocou muito. Foi muito... Eu acho que é porque quem canta e quem... A música é muito foda. E aí tu já vem com piano... Tá meio dramática, Miriam? Eu já. Já começa pesada. I'm not a stranger to the fantasia. É a minha fantasia. É, eu sempre fui muito ligada a personagens gordas em si. Eu tive poucas referências na minha vida de mulheres gordas poderosas. Então as que eu tive eu fui sempre... Ia pra ela. Ia deixando elas como referência. Só que nesse clipe, ela é uma mulher que não é nada padrão. Ela além de gorda é barbada. E num momento ela é rejeitada. E tipo, nesse ela grita. E tipo, this is me. Eu não vou... Essa é a minha roupagem. Isso sou eu. Eu não vou me esconder mais, sabe? Então eu acho que isso é muito o que eu fiz. Eu gosto que ela tem quase uma marcha, assim. Essa música. Eu acho muito foda isso. E música te ajuda nesses momentos que você tem dúvida de você mesmo? Ou uma questão assim? Eu tenho muita ligação com a música. Eu gosto muito de ligar os momentos da minha vida com a música. Quando a minha mãe faleceu, eu fiz uma playlist. Entendi. Quando eu casei, eu sabia exatamente qual música eu queria em cada momento. Então eu sou muito ligada a isso. Legal. Eu acho que essa hoje é uma música que me define muito. Tipo, this is me. Tipo, é assim. Vamos pra frente, sabe? Muito legal. Vou vir com calma. E vocês vão vir com calma também, se vocês quiserem. Muito obrigado pela sua participação, amiga. Obrigada, meu amor. A gente finalmente conseguir realizar esse sonho. E aí, vocês não esqueçam de dar like nesse vídeo, se inscrever nesse canal, dessa pessoa maravilhosa. Pelo amor de Deus. Comprometido, eu tô aqui de volta pra explicar pra vocês como votar no Café com Rafa. Tem um link aqui na descrição do YouTube. E é muito simples. Você vai clicar lá e vai perguntar como você pode fazer seu cadastro. Pode fazer cadastro por e-mail ou via Facebook. Mas presta atenção só no Melios como é que funciona isso. A sua compra pode ser muito melhor que o Melios. Começando sua compra no site do Melios, você recebe em dinheiro, parte do valor gasto em mais de 1.600 lojas online. É só entrar, ativar, comprar e ganhar. E o melhor de tudo é que é de graça. Cadastre-se agora e aproveite. Procure a loja ou produto que você quer comprar. Clique e ative o dinheiro de volta. Faça sua compra normalmente no site ou aplicativo da loja que será aberto automaticamente a partir do Melios. Em até 2 dias, o cashback da compra vai aparecer no seu extrato do Melios. Ao completar 20 reais no seu saldo do Melios, você pode resgatar via aplicativo ou via site Melios pra uma conta sua, poupança. De boa, você vai ganhar dinheiro de volta. Além disso, pensando no Natal, o Melios está dando de presente pra todos os seguidores aqui. 15 reais de volta se você comprar nas Americanas, Netshoes, Amazon e o Boticário. O presente é válido para a primeira compra online usando o Melios. Pra ganhar, você só precisa entrar no link, escolher uma loja, ativar o dinheiro de volta e fazer sua compra. Se você comprar um produto de até 15 reais, você recebe todo o dinheiro que você gastou de volta. Galera, então é isso. Eu conto muito com o voto de vocês porque o Café com Rafa tem que crescer. E eu conto com o apoio de vocês. Por enquanto, você só precisa se cadastrar no Melios e votar em mim. Caso você tenha interesse em comprar em lojas no futuro, aproveite a promoção. É bem simples. E é isso. Se você está conferindo o Café com Rafa pela primeira vez, obrigado por estar acompanhando até agora. E é isso. Beijo pra todo mundo e até a próxima.